Mas bem mancada às vezes, eu espero a reunião pra poder comer, porque eu sei que vocês trazem coisas. Exatamente. Comunista! Não! Quando dá uma cara e pegou na boca minha, vai no chão. Vando. Vando. É o Gu? É o Gu? É a foto do Gu. Acompanhando aqui. Um homem, uma máquina. Pesta enxalada cheia de ódio. Ou no mercado. Enzo! Meninente! Tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Sexo. Sexo. Não foi erro. Foi. É o Poder. Poder, hein? É o Poder. Poder. Você quer o quê? Como faz isso aqui? Tem que ser isso aqui? Espero que sim. Mano, o que que você acha? De como se não é o que você faz isso aqui? Manda aí, manda aí. Ah, e aí. Deve ser isso aqui. Foi você? Não, não. Você é a natureza. Ixi, como é que... Eu deixei ao contrário. Não, era assim mesmo. É. Ô, Robo. Não tinha uma opinião sua, cara. Não tinha nada aqui, não. Eu vou numa festa de casamento. Qual vestido você acha que eu devia comprar pra você usar? Que susto. Eu acho que era o meu vestido, que ele tem que usar. Eu mento. Quase coisa ficou bela dele. Bates. Bate a grana da Skol. Bates. Skol Bates. Ô, faz o seguinte. Aí tinha que sempre queimar alguma coisa em troca de ganhar algo que pede. Então, por exemplo, vai. Ele pede, ah, eu quero muito dinheiro. Então ele pega uma moeda e queima. Aí o diabinho vai lá e faz com que ele tenha muito dinheiro no moço. Ele vai lá e dá o dinheiro pra algum lugar. Aí só que depois de 24 horas, tudo que ele pediu que dá merda. Então ele vai jogar o dinheiro em cima da bandeja do garçom na hora de pagar. Ele já tava dando 24 horas naquela hora. O dinheiro vira merda em cima do garçom. É muito legal essa cena. Aí o garoto lembra. O garoto lembra. Não. O foda desse filme é, nessa hora, ele lembra que ele tinha queimado um brinquedo de avião pro pai voltar a trabalhar como piloto de avião que ele não tava conseguindo pegar emprego. Se tudo que ele pede vira merda, o pai tava dentro do avião naquela hora. Que legal. Isso me lembrou uma cena de gritama. Quando os personagens estão dentro de uma competição, assim, de batalha, de samurais. E eles têm que acertar o prato que ficou em algum lugar no corpo das pessoas. Aí o último que tivesse com o prato vivo, ganhado. Acontece que alguns personagens ficavam com caganeira no meio da batalha. O protagonista, o policial aliado protagonista e dois inimigos. Os personagens falaram aqui no banheiro, gritando. Por favor, alguém tem papel! Aí começa uma batalha mental. Mano, alguém tem papel? Será que tem? Aí o cara, gente, eu tenho lixas aqui. Pô, mas esse negócio vai rasgar a sua fuma, não sei o que. Ah, vai. Dá pra gente mesmo assim. Beleza. Passou a lixa pra todo mundo. Lixa de quatro camadas, dupla face. Aí, tipo, dois, duas pessoas são stalkers. O policial é stalker de uma mulher lá, foda-se. E ele tem uma foto dessa mulher. O outro, o inimigo também é stalker, do líder do inimigo, ele tem a foto. Ele se colheu pra foto. O que eu faço? Eu não consegui sair desse banheiro agora. E eles olham pra foto. Mas isso não é papel? Aí os dois pensam. Não, pera, eu não posso limpar minha bunda na cara dessa pessoa. Mesmo que seja na foto. Aí acaba que um limpa, os dois limpam, e eles saem pra fora, os dois batalham, e os dois caem mortos. Por quê? Um limpou o papel, um limpou o papel, limpou a bunda na boca. O outro, a bunda começa a espirrar sangue. Eu não consegui limpar minha bunda na sua cara. Aí, beleza. Aí o último inimigo lá, dentro da privada, e o protagonista na privada também. Aí os dois. Tá, vocês tem alguma coisa aí pra sair, já que os dois já morreram mesmo? Ah, eu tenho um pergaminho aqui, né? E outro. Eu tenho... A nota de um real. Aí eles limpam. Ele gravou essa polena. Eu gravei. Mano, essa é a melhor cena do anime. Acho que é do arco do episódio 79. Isso tem que ficar. É, não assista. 29, né? Assista. Porque o arco inteiro é muito foda. Ai, mano. Pior que essa é a melhor batalha que eu fiz. Mas como é que mais gente assiste isso? O que me assusta é que eu assisti esse episódio. Sim. Me fala se esse episódio não é bom, de verdade. Mano, os close. O momento que mostra os quatro, cada um, a privada é costa com costa. Putz, esse episódio é muito foda. Foda. Além disso. Encerre em som de UDR, né? Encerre em som de UDR? Tá bom, peraí. Vou botar um clássico aqui. Encerre aqui o vlog. Quero dizer? Não. Ai, meu Deus. Vai, encerre aí. Vai falando alguma coisa aí. Calma, 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 calma. Pra quem gosta de Roberto Carlos. Calma. Você não vai dormir depois disso. Essa aqui foi mais uma reunião dos Aligatenos. Siga, compartilhe. É isso aí, né, Fabi? Isso aí. Fica atento também à nossa surpresinha aí. No novo personagem que a gente vai divulgar pra vocês. Tentei adivinhar o que que é. É, veja lá no Insta e no Facebook. Beleza? Exatamente. Hoje eu tô invadindo aqui a reunião do QG. Do QG da Aligatóis. Marcando presença aí, claro. Roubando umas cervejas. Amém. Comidas, né? Cortinhas. Principalmente comidas. E o Italo tá caminhando. É, meu, cadê o Italo? Como sempre, o Italo tá fazendo merda. E o Italo tá fazendo merda. Como a porta do 666. Ô, Mephisto. Ô, Mephisto. Ô, Mephisto. Tchau. Tchau. Ô, Mephisto. Eu estou aqui. Ei, você. Você mesmo, aí que tá assistindo. Você que gosta de música, que gosta de memes, que gosta de filmes, que gosta de coisas modernas. Você, independente de gostar de videogames antigos ou novos. Você sabe o que é uma DLC? Bom, DLC é o conteúdo extra. É o conteúdo extra pra download, que você pode fazer gratuitamente ou pagando, dependendo de qual seja a empresa. Agora, uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar. Mas, imagina uma banda na vida real que tem DLCs. Sabe que banda é essa? É a banda Arigatões? Sim, bom, em breve a gente vai explicar pra vocês o que é que está acontecendo. Por que a banda Arigatões tem DLC. Como é que funciona um DLC, sendo que é na vida real e não em um jogo. Então, fica ligado que tem novidade chegando. Quem é este Pokémon? Tchau, tchau.